Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para compartilhar com vocês o bolinho que eu fiz para o meu aniversário Sabe que todo ano é aquilo, eu não quero fazer, mas seu Carla existe Então eu quero mostrar para vocês que eu já fiz, já confeitei essa mesinha simples Que eu vou compartilhar com vocês E eu vou receber uma amarete aqui que vai vir para o meu aniversário aqui Não sei se ela vai querer aparecer no Youtube, mas eu vou dar uma gravada aqui antes que ela chegue E para vocês terem ideia para fazer também para os aniversários de vocês Olha só o bolinho, olha o bolinho que eu confeitei São dois bolinhos pequenos Comprei esses enfeites de frosinha, comprei esses negocinhos aqui Um escoraçãozinho assim, branco e rosa Botei esse crepom aqui, ó Daquelas bandejas de papelão, né? Muito simples Confeitei com chantilly Botei esse TNT vermelho Embaixo tem uma toalha vermelha também E eu cobri aqui, né? Mas aqui tem, olha, empadinha Que eu tirei agora mesmo da e-fryer assadinha Vou ter esse negocinho aqui para dar um enfeitezinho aqui, olha Tá vendo como é fácil fazer uma mesinha em casa? Olha, os docinhos variados, coloridos, olha Tá vendo? Ó Aqui os salgadinhos que eu já fritei Olha Tá vendo? Tava tudo coberto, né? E vai ser a nossa mesinha Tem guaraná aqui, tem coca-cola Fazer suco para o Júnior, né? Porque ele não toma refrigerante E eu estou compartilhando com vocês Essa mesinha simples Espero que vocês gostem Que façam também na casa de vocês, né? Não é porque temos que comprar tudo Né? A gente sempre tem que dar um jeitinho E fazer as nossas coisas simples Mas não deixar passar em branco, não é mesmo? Então eu estou compartilhando com vocês A minha mesinha simplesinha Do meu aniversário, né? Vou lá para a cozinha agora Vou cobrir aqui, olha Tá vendo? Tá tudo quentinho, né? Esperar a maré de chegar Né? E a gente canta parabéns Não é mesmo? Mas eu quis compartilhar com vocês Essa prozinha aqui, olha São duas prozinhas, né? E É o jeito simples de eu Comemorar o meu aniversário, né? Importante É Tá com saúde, né? Seu Carlos já lavou ali A baguncinha Desculpa a mão na frente Mas tem que ser assim, né meninas? Vou fazer um suco pro Júnior E enquanto é isso A gente vai nos papiando O Carlos lavou a louça toda aqui Enquanto eu fui tomar banho E me arrumar Não é mesmo? Pega essa Aí ele já arrumou, né? Eu fritei assim, ó Nesse negocinho Que aí era só tirar e jogar lá E era... Enquanto eu tava fritando E salgadinho Eu tava fritando, não Eu tava assando A zimpadinha na e-fry E aqui tava na Fretando Coxinha Salsicha Empanada Bolinha de queijo Né? São os salgadinhos Tem refrigerante aí Agora eu vou fazer o suco do Júnior Você vai querer suco de queijo? Ó Cadê a lenteira? Tem pouca aqui Ó Júnior quer de caju Então, meninas Eu estou compartilhando com vocês Né? Esse... Meu aniversariozinho Espero que vocês gostem, né? Agora eu vou botar pra vocês Esse vídeo amanhã Né? Agora é a noite Né? E amanhã eu boto pra vocês Esse vídeo Tá bom? Mas quem veio aí No canal Muitíssimo obrigado Gratidão pra todos vocês Mesmo E O importante É a gente tá vivo Com saúde, né? E só temos só que agradecer Né mesmo? Agradecer Com mais um dia de vida O Flamengo jogou hoje Nem sei se o Flamengo ganhou Perdeu Perdeu? Perdeu? Flamengo perdeu, Carlos? Flamengo perdeu Né? Né? E... É isso Estavam soltando muitos fogos Fogos abertos Parecia que estavam rompendo o ano De tantos fogos Né? Mas dia de São Jorge Aqui no Rio de Janeiro Né? É muita comemoração São Jorge Guerreiro É Eu já fui dormir Ontem cansada Porque eu tava Fiz o bolo Fiz docinho Aí Eu tava tão cansada Tão cansada Que eu fui dormir Aí ia dar meia noite Quando foi meia noite Eu já levei aquele susto Com os fogos Com os fogos Aí quando Dormi Quando foi cinco horas Acordei com o barulho Dos fogos Aí quase que eu nem dormi E foi fogos Fogo A tarde toda Fogo Fogos Mas é assim mesmo É comemoração Fazer suco de caju Olha Pra ele Mas tem suco de pacote Mas ele quer de caju Ele comprou Maracujá Hoje Pra fazer suco Né? E é assim Não toma refrigerante Pra mim tem Guaraná Tem coca-cola aí Fazer logo Uma jarra Cheia aqui Que já fica Pra amanhã E é isso Qualquer coisinha Que a gente faz Né? Tô cansada Tô cansada meninas É brincadeira não Cansa Passar o aniversário Cansada Mas também amanhã Não vou fazer Grandes coisas Amanhã Vai se comprar Um frango assado E vai ser A mistura Que vamos almoçar amanhã Já combinou Junho já combinou Mãe posso comprar Um frango assado Amanhã Se ela só faz Só o arroz E o feijão Ou uma maionese Alguma coisa assim Falar Então quer comprar? Compra Deixa eu pegar o açúcar Aqui Né? E é isso Meninas Vou pegar Essa tacinha Vou tomar um guaranazinho Agora Só se for agora Pra brindar com vocês Né? Esse dia Olha Um guaranazinho Pra brindar Esse dia Com vocês Né? Vou pegar Outra taça Pra colocar Lá na mesa Vocês são servidos? Um pouquinho De guaraná? Ó Ofereço Pra vocês Se pudesse Vocês vinham aqui Comer um bolinho Junto comigo Mas infelizmente Não dá Pra Todo mundo vir Né? Cada um mora Em lugares diferentes Né? Tem gente fora do Rio Né? Tem gente fora do Brasil E assim Né? Mas Saúde Pra todos nós Né mesmo? Tô evitando Tomar gelado Por causa Da garganta, né? Que De vez em quando Dá crise de tosse Ainda fico Meio rouca Mas Pra comemorar Né? Um guaranazinho A gente toma Um guaranazinho gelado Então É isso Então é isso Não se esqueça De deixar Aquele joinha Tá? Que é muito importante Vocês deixarem o joinha E quem tá passando aí Não é inscrito no canal Entra aí Se inscreva Ative o sininho De notificação Pra não ficar De fora de nenhum Vídeo do canal Tá bom? Assim o YouTube Vai entender Que vocês estão gostando Mas olha Assiste os vídeos Né? Tá? Assiste vídeos aí Ó Pra vocês me conhecerem Sempre que dá Eu boto short Se quiser me seguir Lá no Kawai Eu estou lá Mara LG 220 Né mesmo? E a gente faz assim Ó Uma amizade construtiva Pronto Aqui já é o suficiente Uma amizade construtiva Pra gente ficar Juntinho na bagaceira Né? Eu sempre falo Pra vocês Que eu sou simples Meu canal é simples Eu não edito vídeos Se vocês querem um canal Pra ter uma companhia Né? Conversar assim Né? Eu compartilho um pouquinho Das minhas coisinhas de casa Da minha rotina E dou dica de beleza Pra vocês Dica de beleza Né mesmo? Pra vocês ficarem Com a pele bonita Né? De bem com a vida Pensar sempre Positivamente Então eu vou ficando por aqui O suco do Júnior tá aqui Vou ver se a Marete Já chegou ali Pra gente cantar Parabéns Né? E Amanhã eu boto esse vídeo Pra vocês Depois eu mostro Tudo que sobrou Pra vocês Tá bom? Saúde pra vocês Muito obrigada Pelo carinho Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau